Música Bom, estou de volta aqui no quadro maravilhoso de saúde para você, a arte de viver com saúde. Ao meu lado, o professor Rafael William, que está cuidando, coordenando esse quadro maravilhoso, levando saúde para você. E hoje eu quero apresentar para você, como é a maior satisfação trazer para o programa, o nosso... Academia, né Rafael? Exatamente. Academia Esporte Mania aqui na Água Verde, mas eu vou deixar para o Rafael falar. Rafael, apresenta a academia para a gente e fala também do Rafael Tibes, que é o proprietário da Esporte Mania. Então, Alexandre, a gente está aqui na Academia Esporte Mania, né? Ela é uma das referências em musculação e atividade física aqui no bairro do Água Verde, né? A gente está trazendo o professor Rafael Tibes, que hoje é o gerente e coordenador da academia, para poder estar mostrando um pouquinho dos produtos da academia e estar mostrando para o pessoal aí de casa como é que funcionam os melhores planos aqui da academia para vocês. Rafael, é um prazer ter o Narte de Fazer Amigos, principalmente no quadro que agora você é um dos patrocinadores. Eu fico muito feliz de ter essa parceria, de você estar enganjado nessa ideia, nessa proposta que nós tivemos, essa ideia que surgiu em mim e do Rafael, para a gente levar saúde para o nosso público e para quem possa atingir esse programa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua história, né? Que eu acho fabulosa, o tempo que você está aqui no Paraná, brigando, lutando e conseguiu chegar entre as dez melhores academias do Paraná pela Revista Verde. É isso aí, já são hoje 14 anos de Esporte Mania, um ambiente agradável, uma excelente equipe de professores, atendendo desde crianças a idosos, trabalho belíssimo aí de toda a equipe. A Esporte Mania realmente, como você mesmo passou, ela foi eleita entre as dez melhores academias de Curitiba, desde 2004 pela Revista Verde a Curitiba. Isso é um motivo de orgulho para a gente, um motivo de a gente poder melhorar nosso trabalho no dia a dia nosso. Qual a diferença, o grande diferencial que colocou a Esporte Mania dentro, para ela estar entre as dez melhores? Um eu sei que são os professores, e eu gostaria que você falasse desse diferencial. Sempre trazendo novidades ao público, a Esporte Mania possui um material humano belíssimo. Diferenciado. Diferenciado, e o nosso grande amor à nossa profissão hoje aí, fazemos o que a gente gosta. O professor Rafael Willian é um dos professores que está aqui há muito tempo na Esporte Mania, e eu gostaria que você falasse então, complementasse tudo isso que o Rafael Tibes falou, sobre os professores. Pois é Alexandre, na sequência do trabalho aqui, que a gente está apresentando nesse programa, a gente vai estar apresentando os professores da academia e vai estar demonstrando o que cada um tem de melhor para poder atender o pessoal aí de casa. A gente vai trazer o pessoal de casa aqui para dentro da academia, vai estar apresentando cada um dos professores dentro de sua modalidade, para poder estar se encaixando no perfil de cada pessoa. Rafael, quando eu falo Rafael, eu fico aqui, são dois, mas o Rafael Tibes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Rafael. Hoje nós estamos passando por uma situação muito difícil no mundo, que é o jovem, a criança, obeso. Inclusive a esposa do presidente americano, Obama, esteve aqui, e ela é uma das pessoas que está enganjada em levar à frente isso. E eu sei que a Esporte Mania tem trabalhado e tem tentado levar aos pais a importância da educação das crianças já pelo esporte. Porque o computador, a tecnologia, como o Rafael havia dito já no quadro passado, falando a respeito dessa loucura, eu queria saber um pouquinho sobre suas palavras. Infelizmente, realmente o Brasil é o segundo país com quantidade de maior obesidade, um país de obesos. E assim, a gente procura hoje conscientizar o nosso cliente, o nosso aluno, a manutenção da atividade física, a buscar o que seria a prática como uma constância na vida. Isso aí serve para desde o que seria a criança até o idoso, a manutenção. Vamos aproveitar e fazer um convite ao nosso telespectador, que venha conhecer a academia. Eu gostaria de saber se a gente pode fazer alguma coisa para dar ao nosso telespectador. Eu gostaria de presentear o meu telespectador, Rafael, com uma semana. Porque aqui, se você for em qualquer academia, você ganha uma aula grátis. na Esporte Mania, nós vamos dar uma semana para qualquer pessoa que entrar em contato pelo telefone que está no seu vídeo. Caso venha o pai e a mãe, a criança também pode vir. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Sim, vai ser convidado nosso. Convidado da Esporte Mania. Então você entra pelo telefone que está no seu vídeo. Fala o telefone para nós aqui. É o 3342-1959. Então é importante que você entre em contato, marque um horário. Rafael, qual é o convidado para a semana que vem? Eu gostaria de deixar aqui, se você já tem em pauta. Semana que vem a gente vai estar falando com a Flávia, nutricionista, que vai estar falando com a gente sobre suplementação e nutrição. Tudo dentro da área esportiva. Riscos, benefícios, suplementação indevida. Tudo que pode acarretar num mau uso desse tipo de substância. Rafael, muito obrigado. Rafael também, muito obrigado. A gente vai estar sempre aqui na Esporte Mania, porque ela é uma das patrocinadoras. A academia é uma das patrocinadoras deste quadro, que é falar sobre saúde para você. Um beijo no seu coração. Até a semana que vem. A gente volta com mais saúde para você.